Bem-vindos mais uma vez ao canal Adaptive. Hoje nós vamos falar sobre o medidor de tanque. Arthur, um medidor de tanque é um equipamento muito caro para um posto resumido. Por que o dono do posto deve investir neste equipamento? Boa, Clayê. Realmente, se você for olhar só o preço do equipamento, você vai chegar a compreender que ele é caro. Mas o valor que ele agrega para o posto é gigantesco. Então, quando a gente descobriu a possibilidade, ou foi implementada a possibilidade de eu me integrar no sistema ao medidor de tanque, o primeiro passo que a gente deu foi automatizar o LMC. Então, na época, foi muito bom por isso. Eu tinha muitos problemas com a medição na régua, que tinha a conversão e às vezes dava problema e tal. Enfim, era um procedimento mais complexo, mais manual. Então, a gente automatizou, a primeira coisa, o LMC, quando eu não dependo de lá, alguém ir lá e botar a régua, eu pego essa medição automaticamente, importo para o sistema, faço o seu LMC e te entrego ali e pronto. Esse foi o primeiro ponto, foi muito positivo. Mas a gente viu o seguinte, eu estou integrado com a ferramenta que é o coração do posto, que é quem olha o estoque, que é o principal ativo do posto. Então, como fazer para que eu possa evoluir nessa integração e ter mais possibilidades? Então, a gente viu o seguinte, eu podia, por exemplo, te dizer se o volume descarregado pelo caminhão-tanque bate com a nota que deu entrada. Então, digamos, o caminhão descarregou 9.900 litros no tanque, porém a nota que deu entrada foi uma nota de 10.000 litros. Então, automaticamente, o sistema vai fazer essa conciliação e vai te informar que houve ali uma diferença de 100 litros. Um avanço muito legal que a gente teve com relação à integração com o medidor de tanque. Explica um pouquinho melhor aí para o meu artigo, como é que é feito esse monitoramento, em que tempo eu faço esse monitoramento? Olha, o sistema, quando inicia o descarregamento, como é um volume alto de combustível entrando no tanque, o medidor percebe isso imediatamente e o sistema está monitorando ali, segundo a segundo esse medidor, ele percebe que houve o aumento do volume, ou seja, está havendo um descarregamento nesse tanque. Então, a partir daquele momento, o sistema passa a monitorar, ele vai excluindo os abastecimentos que foram feitos, ele está pegando da automação esses abastecimentos, ele exclui os abastecimentos que foram feitos durante esse período de descarregamento, para não dar diferença do volume. E ele pega essas informações, ele captura a informação, captura com a nota que já deu entrada no sistema, e ele automaticamente gera um alerta que você vai ver pelo aplicativo do celular, que você vai receber no e-mail, tanto você e quem mais, as pessoas que devem receber, o gestor, o gestor do posto, e isso é uma possibilidade legal, porque você já pode pegar aquele alerta ali imediatamente, chegar para o pessoal do caminhão e falar, ó, você descarregou só tanto, eu preciso que você assine a nota, qualquer coisa, enfim, você tem a forma, imediatamente você já consegue ter um feedback ali para dar para o motorista que te descarregou esse combustível. Eu monitoro também, além do descarregamento do combustível, a Clareira, a gente te fala também se o descarregamento de uma aferição ocorreu, ou seja, uma aferição que foi baixada no frente de casa por uma aferição, se ela retornou para o meu tanque também, que é um controle importantíssimo de eu saber, já que a aferição, ela é aí um ponto muito sensível, é um ponto sensível a fraude no posto, dizendo de uma forma direta. Arthur, eu tenho visto alguns postos por aí, onde o dono do posto, ele tem medidor de tanque automático, mas ele não está integrado com o sistema. Existe alguma vantagem ou desvantagem em estar ou não integrado a um sistema de retaguarda? Sim, Clareira, realmente a gente tem muita situação, às vezes o próprio sistema não se integra ao medidor de tanque, aí o dono do posto, ele tem um benefício muito grande de ter a medição automática, mas ao mesmo tempo ele perde, porque ele não tem um sistema conversando com essa automação, que é o medidor de tanque. Aqui em Brasília, há uns anos atrás, a gente teve uma fraude, onde o pessoal do posto foi lá, alterou na configuração do medidor de tanque, eles alteraram a inclinação do tanque, e isso gerou uma sobra de combustível no posto, só que era uma sobra fictícia, gerada só pela configuração que foi alterada. Então, se você, eu digo, o pessoal foi roubado em um volume muito alto. Então, com o sistema integrado ao medidor de tanque, eu consigo monitorar, inclusive, se qualquer configuração, eu gero assinaturas que me dizem, se qualquer configuração que foi alterada no VDRoot, quando eu vou me comunicar com esse VDRoot e vejo que houve uma alteração de configuração, eu gero um alerta, te falando qual era a configuração antiga, qual a configuração que foi alterada, para que o gestor possa monitorar isso. Então, é algo que, se você não tem essa integração do medidor de tanque com o sistema, você não vai ter, por exemplo, essa informação. Você falou de alertas aí, Arthur. Como é que são esses alertas? Muito bom. Vamos fazer um vídeo falando só sobre os alertas do Pedros. Muito bom, Arthur. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no nosso canal, sugiram temas de relevância que a gente possa apresentar para vocês numa próxima vez. O meu mais sincero obrigado a todos vocês. Um forte abraço.